Olá! Quer obter um novo cérebro apenas dando o alimento certo para ele? Se você sente que a sua memória já não é mais a mesma, anda esquecendo datas e compromissos e até acha que não é mais a mesma pessoa animada e vigorosa de antes, então saiba que é possível crescer novas células para o cérebro, apenas adicionando ingredientes naturais que podem ser obtidos a poucos metros da sua casa. Eu quero te mostrar o passo a passo desse cardápio ideal para o seu cérebro. E como você pode melhorar também todos os aspectos de sua saúde cerebral, por meio de exercícios, soluções naturais e pequenas mudanças de hábito. Meu nome é Nelson Anunciato, tenho 59 anos de idade, sou doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e também pela Universidade Médica de Lübeck, na Alemanha. Também possuo pós-doutorado em reabilitação neurológica pela Universidade de Munique. E há 39 anos eu me dedico ao estudo das neurociências e das doenças relacionadas ao cérebro. Eu já fui, ao longo de todos esses anos, professor de mais de 15 mil alunos e profissionais de saúde, tanto no Brasil quanto na América Latina e na Europa. Mas eu sabia que eu precisava ajudar mais pessoas além dos meus alunos, pois há muitos mitos e também muita desinformação no atual sistema de saúde. Após dedicar toda a minha vida profissional ao estudo do sistema nervoso, posso garantir que sei diferenciar modismo de fatos científicos. Por isso, em parceria com a Jolivi, criei a série Conexão Cérebro, para trazer à tona alternativas comprovadas cientificamente, que podem dificultar ou evitar o aparecimento de doenças físicas e ou psicológicas relacionadas ao seu cérebro. Nessa publicação mensal, vou lhe ensinar passo a passo como deixar o seu cérebro mais forte e protegido. E com o cérebro fortalecido, você pode colocar de escanteio uma série de doenças relacionadas ao sistema nervoso, como por exemplo, o Alzheimer, Parkinson, AVC, enxaquecas, dores constantes, insônia, cansaço crônico, depressão, dentre tantas outras. Além de prevenir e tratar os seus problemas de saúde, no Conexão Cérebro, você tem acesso a técnicas específicas para expandir a capacidade da mente. Ao seguir os meus ensinamentos no dia a dia, você poderá permanecer focado em tarefas desafiadoras pelo tempo que precisar, se lembrar em um instante de nomes, rostos, lugares, acompanhar conversas rápidas e assuntos densos sem se distrair, aprender de forma fácil novas habilidades e conhecimentos. Enfim, ao seguir as minhas recomendações, você sentirá que este órgão vai rejuvenescer a cada dia. Por favor, não pense que por conta da sua idade, o seu cérebro não possa funcionar mais como na juventude. Ele pode sim, graças à neuroplasticidade. Manter o cérebro funcionando adequadamente é o melhor que podemos fazer por nós e por todos os nossos entes queridos. Pensamentos, memórias, emoções, cheiros, visões, sons, movimentos estão guardados nesse complexo órgão e precisam ser protegidos. O que somos e o que fazemos depende dele funcionar de maneira harmoniosa. É com ele que filosofamos, compomos sinfonias, criamos civilizações. Ao garantir o funcionamento pleno da mente, podemos analisar melhor o passado, aproveitar o presente e planejar o futuro. É por isso que há 39 anos eu me dedico ao estudo deste órgão tão vital. No Conexão Cérebro, você encontra os mesmos ensinamentos que eu já transmiti em meus cursos a mais de 15 mil profissionais de saúde no mundo inteiro. E agora, pela primeira vez, você pode ter acesso exclusivo a eles. Mas não se preocupe se você não tem conhecimento técnico de neurociências ou mesmo da área de saúde. Todas as minhas recomendações são em uma linguagem simples e clara. Não há nada que você não entenderá e nada que não possa ser aplicado. Todos os meses você recebe vias práticos, podcasts, vídeos exclusivos e e-books e aulas ao vivo. Você então ficou interessado? Eu deixo o convite para você fazer a degustação por 45 dias dos podcasts, do relatório e dos vídeos da série Conexão Certo. Dê um passo para ter uma vida repleta de memórias vibrantes. Clique no botão abaixo e garanta o seu acesso ao Conexão. Um Amplexo para você. Clique no botão abaixo e garanta o seu acesso ao Conexão.